Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Porrola eu já matam, casquinha do cubo Te deito no... Corriente 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 Mas eles estavam tentando um outro jeito. Mas eles tentaram de mulher aqui. Mas eles tentaram de jogar em um golpe em esse jogo. Quando eles tentaram, eles pensaram em excessives. Quando eles desculpam com a jogo, o RCS está sendo ocupado para o primeiro tempo. Mas vamos conseguir fazer a Vassar. Aqui está osGBiros para fazer o starto. Mas que mais em pode fazer isso. Mas não tem mais de coin iru mais ter o principal. Mas ele terá sido um momento de ter que ter APPLAUSE com a finalha? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele fez isso. Ele fez isso aqui. Eu gostei muito muito. Obrigado. Eu estou aqui. Como você sabe que o situação está acontecendo aqui. Como você está vendo que o IV não foi. Vem aqui não foi. Então, eles estavam no meio de que ele. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que ele fez? 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 Hoje a torta tinha experiência que ele fez. Eles têm respectuamente grandioso. Os inimigos saltos com eles juntaram. Eles estão fechando tudo isso. Quando eles atrás são firs К were morreira. Estos estão f weirdos. O que eles foram người 3 Jahr em 하기 para os אומרes and norma. O que eles foram prog칟ando? Renegamos eles por conta de conta delas, e eles estão se movendo. Olha a história do que eles foram embora. Elas do que ganaria... O que é um jogo que tem? Ele vai estar fazendo esse jogo, mas você sabe, eles estão indo para a Playstation. Então, eu vou começar a liga a essa. Então, eles vão vão ter essa passage. Então, eles vão ter essa passage. E. So, eles estão perguntando sobre isso. Eles vão ter certeza que porque eles vão ver aqui, mas, eu acho que eles vão ter problemas em casa. A parte da parte, eles vão ter uma parte de uma vida de um lugar. Eu acho que eles estão indo e em cima, e eles vão ter problemas de uma parte superior. Então, eles vão ter problemas, e eles vão ter problemas no mundo inteiro. E aí 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 E aí